Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Com isso o governo federal é obrigado a executar todos os investimentos previstos no orçamento. Atualmente o pagamento é obrigatório apenas para emendas individuais dos parlamentares, as emendas impositivas. Na prática, ela reduz a possibilidade do governo remanejar o orçamento. O orçamento da União para este ano prevê cerca de R$ 1,4 trilhão para despesas primárias. Desse total, 90,4% são de despesas obrigatórias, aquelas que não se pode mexer. Com a aprovação da PEC, as despesas podem chegar a 97%. Já as emendas de bancadas passam de 0,6% para 1%. Em um ano, os valores passariam dos atuais R$ 4,6 bilhões para R$ 8 bilhões. Vai ficar mais fácil cancelar contratos de TV por assinatura. O plenário do Senado aprovou ontem projeto de lei que garante o direito dos usuários de encerrar o serviço por telefone ou internet. O projeto de lei que já havia sido aprovado na Câmara não sofreu mudanças no Senado e, para virar lei, só falta a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Essa possibilidade de cancelamento já está prevista em algumas normas, mas, com esse direito descrito em lei, os consumidores ganham mais segurança jurídica. De acordo com a Anatel, cancelamentos por esses canais devem ser processados automaticamente e ter efeito após dois dias úteis. Dados da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, apontam que, em dezembro do ano passado, o Brasil tinha R$ 17,5 milhões de contratos ativos. A Bolsa de São Paulo fechou em baixa de 3,6%, com 91.903 pontos. Entre as empresas públicas, as quedas mais expressivas foram das ações da Petrobras e do Banco do Brasil. No setor privado, Itaú, Bradesco, Vale e Gol. Esse desempenho foi atribuído à proposta de emenda constitucional aprovada ontem na Câmara, que engessa o orçamento para o Executivo Federal. Já o dólar subiu quase 2,3% e chegou aos R$ 3,95 para a venda. É o valor mais alto desde 1º de outubro do ano passado, quando a moeda norte-americana estava acima dos R$ 4,00. O que é isso?